Oi gente, tudo bem? Eu tô participando do desafio Melions. E o vídeo de hoje vai ser o desafio 1, que vai ser de culinária. Pra quem não sabe, o Melions é um site que devolve parte do seu dinheiro quando você gasta nas maiores lojas online do Brasil. E nesse mês de novembro, ele preparou um presente especial pra você. Gastando na Beleza Web, você vai receber 20% da sua compra de volta. Tá legal, gente? Cadastre-se aí, Melions. Eu vou deixar aqui o link, aqui no vídeo e na descrição do vídeo também, tá bom? Aproveitar, gente. Então, o desafio de hoje vai ser culinária. E eu vou estar recebendo uma visita inesperada, vai atrapalhar todos os meus planos. E eu vou ter 30 minutos pra estar preparando essa receita pra visita, que é o tempo que a visita vai levar pra chegar até na minha casa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Votem em mim, tá? Eu conto com o voto de vocês pra estar indo pra próxima etapa. E pra estar chegando às etapas finais também. Tá bom, gente? Então é isso. Bora para o vídeo? Até que enfim, tranquila na minha casa, assisti um filme legal, comer uma pipoquinha. Nossa! Coitada da mulher! Bom, começou o filme, já tá assim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tô até chorando aqui, já. Tento ir. Isso porque é bom que eu não viu. Me imagina no final, no meio e no final como eu imagino. Que que é isso? Ai, não acredito nisso. Meu Deus, que que é isso? Ai, Luana. Minha irmã gêmea. Oi, Luana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ai, tô assistindo um filme. A volta dos que não foram. Tô brincando, né, meu amor? O que? Seu marido foi viajar negócios de última hora e vai ficar três dias fora? Entendi. Você tá vindo pra cá? Tá, tudo bem. Não, 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 não jantei ainda. Não jantei ainda. Inclusive, eu tava indo preparar alguma coisa agora. É. Ah, aproveitar que você tá vindo. Agora eu faço pra nós duas, né? Aham. Sei. Vai ficar os três dias aqui? Não. Ah, tudo bem, né? Pra mim vai ser companhia, né? Tô sozinha. Fico sozinha direto. Pelo menos tem quem conversar. Aham. Então tá bom. Tá, daqui a 30 minutos você tá aqui? Tá, ok. Tá bom. Tô te esperando então. Beijo. Tchau. Acabou meu sossego. Meu filme, minha pipoca. O que que eu vou preparar em 30 minutos pra essa mulher? Tem que pensar em alguma coisa bem rápida, né? E não tão complicada, porque eu não quero ficar. Agora são exatamente, gente, 9 horas da noite. Fica 9 horas da noite na cozinha? Tem que preparar alguma coisa bem rápida, né? Tá lá. Tá bom, tá bom. Vamos pra cozinha. Bora lá? A receita vai ser penne ao molho de queijo e bacon. Você vai precisar de 2 xícaras de penne. 2 xícaras de leite. 2 copos de água. Bacon picadinho a gosto. 1 xícara de queijo ralado. Noz moscada a gosto. Pimenta do reino. Agora em uma frigideira, você frite o bacon até ele ficar bem sequinho. Em uma panela, você vai adicionar o leite. A manutenção. E o leite. Os 2 copos de água. O pene Agora você mexe bem até o molho ficar bem espesso e o macarrão cozidinho Desligue o fogo e adicione o sal A pimenta do reino Noz moscada E o queijo ralado Misture bem até o queijo derreter todo Está pronto o nosso pene Agora é só adicionar o bacon e saborear essa delícia Luana, o jantar já está pronto Tá bom, já estou indo Ai que bom que está pronto, estou morrendo de fome Vamos ver como você está na cozinha Delícia Luana E aí Luana, o que está achando? Está gostado? Prendeu a cozinhar meu amor Muito bom Como você conseguiu essa receita? Ah, essa receita? Peguei lá no Youtube, lá no canal da Luma Vergara Ah, está no canal da Luma Vergara Conhece a Luma Vergara? Não, não conheço Ah, eu sou inscrita no canal dela Muito legal, gosto pra caramba Tem culinária, tem dica de beleza, saúde Verdade Inscreve lá no canal dela também Ah, vou me inscrever lá Ah, eu sou inscrita no canal da Tássia Coleia Da Nina Secrets Da Evelyn Revely Adoro o canal delas Tem tanta dica legal, né? Provar um pouquinho também, né? Modéstia à parte Fica muito bom mesmo Hum Hum Mas você está de parabéns, viu Luma? Ei, minha irmãzinha querida Agora esses três dias eu vou ficar aqui Vou Vou engordar Então é isso, gente E aí, gente Gostaram do vídeo? Procurei deixar o mais engraçado possível Inscreva-se no canal, tá, gente? E votem em mim Conto com o voto de vocês, tá? E é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau